Teus olhos amendoados são comparados Esta é uma casa muito, muito emblemática, é uma das casas mais antigas do Porto, tem 50 anos, já fechou e já reabriu, já está reaberta há muito tempo para a nossa felicidade. Estamos na casa da Mariquinhas, onde eu sou sempre muito bem recebida, onde eu sou muito feliz. De Portugal com o fado, é toda, é toda. O fado é português, não há outra ligação, não é? É a nossa raiz, fala de emoções, fala das nossas cidades, fala do nosso povo, das nossas tascas do antigamente, das histórias mais vulgares. Há muitas vertentes sobre a raiz do fado, não é? Eu acredito que o fado, apesar de tudo, tem muitas influências, não é? E a parte árabe também, não é? Pode ser de saudade, pode ser de saudade, esta emoção de estar aqui. As infelizes do fado das origens, são várias as origens, já li três versões. Da África, do Brasil e dos Árabes. Eu irei mais para os Árabes, gosto da Amoraria, eu estive a relito, os puços de Lisboa, como foram os puços. Eu acho que a melhor forma, realmente, é de ir à casa de fado, porque a maioria das pessoas que passa por cá, que nunca viram, que nunca vieram, dizem sempre, adoramos, nós vamos regressar. Levam discos daqui e perguntam onde podem ir comprar discos de fado do outro lado. Mesmo o nosso povo também é assim, um pouco como o fado, acho eu, triste, melancólico, sei lá, acho que é isso. Portanto, por isso é que esta música, que não deixa de ser uma música populada. Canta, e canto fado. Canta, e canto fado. Canta, e canto fado. Canta, e canto fado.